Renan, admirado com, primeiro, a quantidade de produção do MBL esse ano, sobretudo nos últimos meses. Valete, um produto absolutamente incomparável, porque não é só esteticamente bonito, mas é um conteúdo muito trabalhoso, muito profundo, de altíssima qualidade. E boa parte desse conteúdo é produzido aqui. Aquilo que não é produzido aqui é produzido por gente muito boa. Clube MBL, porra, explodindo, entendeu? Então, assim, esse universo expandido do MBL realmente é admirável, porque você vê que é o crescimento organizado e que entrega resultado. Não, e essa é a parte louca. Assim, o fato da gente... Deixa mais no meio o microfone. Pode deixar distante, não precisa ser perto. Deixa um pouco mais perto de você. Aqui? Isso. O fato da gente estar conseguindo fazer isso, sem precisar vender a mãe, sabe? A gente não vendeu a mãe. Os caras, em geral, às vezes, vou crescer. Aí eu faço uma besteira ou ponho alguém para tocar um produto ou uma ideia que não é muito da área, mas você faz em nome do crescimento. Sim. A gente assumiu a resposta, assim, todo o conteúdo nosso é nosso. E isso faz muita diferença. A gente estava mostrando a capa da última Valete. Toda a Valete é temática, tem um carinho de... Ó, toda a capa é única, programação de cores, tema. Então, isso está fazendo muito, muito diferença. Tanto que, assim, a gente estava falando agora da coleta. Ontem a gente teve um evento de coleta da missão na Paulista, competição minha com o Arthur. A militância é outro nível. É outro nível. Assim, aquilo que a gente falava, o bolsonarismo tentou montar o partido que era a Aliança, e eles tinham muito mais gente do que a gente. Só que não é no mesmo nível. É aquela coisa, assim, uma minoria organizada sempre derrota uma maioria desorganizada. É impressionante. Sim, sim. E é isso. O partido, a formação do partido, ela é muito difícil, ela é muito trabalhosa, e ela exige exatamente isso. Aí você vê a diferença entre esse movimento organizado, preparado, com alta qualidade, não tem defesa de loucura, não tem teses mirabolantes, não tem nada. É preto no branco, coisas que você consegue defender de uma forma técnica, bem-humorada, inteligente e tal, mas é uma coisa técnica. Não tem nada apelativo. Isso faz muita diferença, porque esse crescimento é o crescimento sólido. É aquele passo que você dá de forma segura para ir para o próximo, e aí você tem, assim, claramente você consegue já enxergar de forma muito nítida a formação do partido, e aí o partido realmente é outro patamar, porque você entra para o jogo dos grandes players. E o Missão não vai ser um partido que vai perder relevância. Não, o Missão sempre vai ter relevância. Cara, é o que é o PSOL, por exemplo. O PSOL era um partido ali de pessoas que saíram do PT com uma carga ideológica mais forte, montaram o PSOL, que era pequenininho, e vem indo, vem indo, vem indo, e mal bem, reconheçamos. O Boulos hoje, ele foi candidato a presidente, não fez feio, foi candidato a prefeito de São Paulo, quase levou, quase levou, e hoje está em primeiro lugar nas pesquisas. Então, eu tenho convicção de que ele vai ser derrotado, tenho convicção de que o Kim vai fazer uma campanha que vai crescer muito, e o Kim é o grande opositor do Boulos na eleição do ano que vem, mas a gente tem que reconhecer que esses caras, eles pegaram algo ali que nasceu muito frágil e transformaram em algo concreto. Hoje, eles são os herdeiros do PT. O MBL organizado é a única frente que vai poder ir para o confronto direto com eles. A gente tem uma, assim, a questão ideológica do Missão é muito bem definida, todo mundo conhece o movimento, todo mundo conhece as lideranças do movimento, todo mundo sabe o que esperar e o jogo é jogado de forma muito clara. Isso a direita não tem. Isso a direita passará a ter a partir do Missão e a gente vai ver esse partido se consolidar como um dos grandes partidos do Brasil. É, isso eu tenho certeza. Porque, assim, seria a primeira instituição a se montar com essa lei nova que é quase impossível, porque, assim, para a galera entender, todos os últimos partidos que surgiram, eles surgiram numa legislação que era uma mãe. Você tinha o prazo que você queria para montar o partido, restrições quase nenhuma, era tudo muito fácil para financiar, para montar e tal. De repente, passou uma legislação nova a partir de 15, 16, e eles foram atualizando. Se tornou muito difícil montar um partido. Tanto que, assim, a quantidade de tentativas, assim, despencou. Sim. E eu fui acompanhar no site do TSE os que estão tentando montar a legislação nova, nenhum vai conseguir. Então, a gente já entrou, assim, olha, é uma missão quase impossível. E a gente foi, se preparou demais. A gente fez o contrário de todo mundo. A gente ficou um ano treinando. Ficou treinando até aprender. Ok, aprendemos. Vamos pro pau. E a gente entrou para ganhar. Então, a gente chegar lá, o time vai ter que estar tão organizado que, vamos dizer, esses times de coleta vão naturalmente se tornar times de campanha. Sim. Candidatos vão surgir disso aí. E isso dá uma estrutura orgânica de administração e de equipe que é o que você citou. É uma coisa do tipo um PSOL. O PSOL é um partido que tem militância, tem estrutura, tem quadro. O que a gente está fazendo? Estrutura, militância e quadro. Porém, com ideias diferentes. Então, putz, Beraldo, assim, é... Não, vai dar certo. Vai dar certo. E aí tem uma outra coisa boa também, Renan. A legislação, ela tornou quase impossível criar um partido e é bom que seja assim porque os partidos que nascem têm que nascer com a fórmula da missão. Sim. Você realmente ter uma ideologia definida, ter militância, militância, engajamento para você poder pleitear ter um partido. Senão, é a legenda de aluguel. Não tem... Lógico, legendas genéricas. Eu estava vendo, mudaram de nome agora, fundiu PTB com o Patriots. Aí virou Partido Renovador Nacional. Sabe? O PRN do Collor. É o PRN do Collor, né? Desculpa, Partido Renovador Democrático. O que é um renovador democrático? Sabe, não tem... É só coisa genérica. De fato, os partidos estão muito genéricos. É só um negócio de caça-níquel, então está faltando partido. Isso que eu sempre... Os jornalistas viram e me perguntam. Mas não tem muito partido? Ao contrário, não tem partido. Quem você vai compartilhar? Tem o PT, tem o PSOL. Sim. PL agora tornou-se um partido com um grupo definido, mas de resto é realmente difícil. E aí a gente vai ocupar esse espaço. A gente precisa trabalhar. É um lance geracional. É muita molecada. A gente tem que amadurecer, mas cabe... Aí é assim, é trabalho. Sim. Trabalhar mais e melhor com os caras. É. E tem o desafio da formação da juventude. Eu estou morando nos Estados Unidos agora, já tem alguns meses. E é impressionante como existe uma preocupação muito profunda com a militância dentro das escolas. E lá nos Estados Unidos a escola pública é o berço da educação norte-americana. É onde você aprende a cantar o hino, a amar o país, a conhecer toda a história política e tal. E você sai dali da escola pública formado como um patriota americano. Isso é muito claro. Só que agora eles estão usando essa força para deturpar a aprendizagem de uma geração de milhões de crianças. E isso tem colocado as famílias conservadoras contra a parede. Isso virou um problema. Porque você tem uma parte de livros que não trazem mais os clássicos da literatura. É um conceito de sociedade que eles estão tentando definir na escola. já com as crianças em uma idade muito pequena. Isso é um problema. Então, você olhar para os Estados Unidos, você olhar para o Brasil, lá você consegue... A gente tem outros problemas aqui muito graves. Então, isso acaba, às vezes, ficando escondido. Porque a gente tem problema de violência, tem problema de pobreza. A gente tem uma série de problemas. Lá, isso fica mais claro e evidente. Agora, o que está acontecendo lá, a mesma coisa que está acontecendo aqui. E como é que você transforma isso? Você só transforma isso se você tiver condições de, num partido identificado com uma ideologia de valores, de defesa de valores conservadores, você colocar isso na mesa. Porque o modelo de atividade política do Missão é mais ou menos como o modelo de atividade do Partido Democrático e do Partido Republicano. Quando você é um republicano, quando você se registra, ela é muito... Você tem os dois grandes partidos e você se registra como um democrata ou como um republicano até para votar nas prévias dos partidos, você está defendendo uma linha conhecida de educação, de economia, de política tributária, etc. Agora, o país entrou, os Estados Unidos entrou na gestão democrata que acaba no ano que vem, mas num governo péssimo. O Joe Biden, não é que ele sempre defendeu criança trans, mas ele, enfim, ele claramente está senil, ele tem uma vice-presidente que é a Kamala Harris que é uma militante... Maluca, é uma janja, ele meio que tem uma janja de vice. É, mas eu acho que é uma janja do PSOL, sabe? É uma janja no sentido de ser aproveitadora, mas ela tem uma formação ideológica muito consolidada, que eu acho que a janja é só uma aproveitadora. E aí você vê o país migrando assim para a esquerda numa velocidade absurda. E o que eles estão fazendo com isso? Eles vão estimulando o Trump e tal, porque eles veem que a grande chance do Biden vencer a reeleição é contra o Trump. E vão ficar nessa briga, mas eu sinceramente acredito que o Partido Republicano vai vencer as próximas eleições e vão mudar esse cenário dentro dos Estados Unidos. E aqui no Brasil? Deixa eu te fazer uma pergunta. Isso aqui é uma coisa legal. Eu queria sentar nisso. Você acha que com o Trump ou sem o Trump dá republicano? Eu acho que dá. Eu acho que dá porque os democratas... Primeiro, acho que o Biden vai ser um candidato ruim, já muito velho. Enfim, ele está com a idade. Acho que ele tem um problema avançado de senilidade, mas fisicamente ele está velho, então precisa aguentar uma campanha complicado. Acho que eles têm um problema muito concreto que é do Robert Kennedy Jr. Ele concorrendo como independente. Ele já está em todas as pesquisas com 20%. E, obviamente, a família Kennedy é uma família democrata histórica, mas o Robert Kennedy Jr. ele é um democrata que não defende essas pautas ultra de esquerda, woke, etc. Ele voltou atrás até no aborto agora, que é uma pauta tradicional dele. Sim, exatamente. Então, eu acho que ele vai roubar muito o voto do Biden. Acho que ele tende a ser o candidato independente com mais votação do que o Ross Perot na década de 90, que bateu recorde de votação nas eleições americanas. E acho que com isso eles desidratam a candidatura democrata e o candidato, mesmo que seja o Trump, vence o candidato democrata. Nossa, interessante isso aí. É uma dissidência que roubaria a boa parte desses votos. Sim, sim. E obrigaria o Biden a só pegar o voto woke. Então, a campanha do Biden é uma campanha super... Que é o que me leva a crer que ele não será candidato. Eu acho que na hora H ele não será candidato. Vai tacar a mala só para fazer um... E é interessante o seguinte, o Robert Kennedy Jr. lidera entre os jovens. Que é uma... Você vê que o Biden não... Mesmo com toda essa pauta, ele não consegue atrair o voto jovem. Uma pergunta. Não periga o Kennedy surpreender num jogo desses? Sem periga. Porque o Biden está tão mal que eu acho que periga. O problema é que eu acho que o Biden não sendo candidato, aí ou o Partido Democrata vai trazer o Robert Kennedy Jr. para dentro, vai voltar com ele, ou eles vão lançar um candidato que vai continuar dividindo o voto. Entendeu? Mas assim, se o Robert Kennedy Jr. entra como candidato do Partido Democrata, eu acho que ele tem uma chance bastante razoável. Entendeu? E ele é um cara diferente. Ele é um cara... Sim. Ele é bem quisto para o republicano. Não, ele é um antivacina. É verdade. Ele é um antivacina. Ele é um cara da causa ambiental. Tem uma advocacia tradicional nos Estados Unidos de causa ambiental. Mas dos discursos dele não é um... É uma Marina Silva. Ele não fica abraçado em árvore. E eu acho que ele tem estofo eleitoral. Vamos ver se chega lá. E está com muita grana. Isso faz muita diferença também. Ele está fazendo uma pré-campanha de 100 milhões de dólares. de doação de pessoa física e... Nossa. Estados Unidos é outro mundo. É impressionante. Outro mundo. É impressionante. Faz uma pré-campanha assim e eu vou levantar 100 milhões. 100 milhões. Com todo o risco de perder. Quer dizer, as pessoas colocam dinheiro só para ver no que vai dar. Entendeu? E aí se ele se torna candidato aí sim, o cara faz uma doação a sério. A gente estava comentando hoje no almoço do Vivek. O Vivek é um cara que começou bem, mas ele virou meio que um palhação do Trump. Ele ficou numa posição onde ele viu que ele não ia conseguir se viabilizar. E aí ele deve ter feito sei lá, um acordo. Nem sei se fez, mas enfim, ele realmente se colocou nessa posição de palhaço do Trump. Está defendendo o George Santos. Os republicanos votaram contra o George Santos. Tudo bem, teve ali alguns votos que não foram a favor do George Santos, mas contra o fato de você caçar um republicano. Mas cara, o cara é um picareta. Sim. Elegeram um picareta. Esse é o problema. Esse papo que ele veio, ah não, mas olha, tem que esperar a justiça. O cara mentiu. Ele mentiu. É uma farsa. O currículo dele foi uma farsa. Os eleitores foram enganados porque os eleitores não votaram nele por não saber que ele tinha dado cheque sem fundo. Os eleitores votaram nele porque viram um currículo falso. Então você deturpou o processo eleitoral. O cara tem que sair. E o repartido republicano tem que estudar melhor seus candidatos. Não dá. Ele é uma exportação do nosso jeitinho de fazer direita. de São Gonçalo para o mundo. E o Vivek fica defendendo isso. Então, enfim, realmente ele perdeu uma oportunidade. Ele é um cara articulado, tem boas ideias, mas ele, politicamente ou eleitoralmente, ele ficou fragilizado nessa posição de mini Trump. E para 26 aqui no Brasil, como é que fica o seu cenário com relação aos demais adversários? Olha, o cenário hoje eu acho que Lula não vai ter condição de ser candidato. Acho que não só pela idade, mas acho que o mundo não vai ajudar o Brasil a melhorar do ponto de vista econômico. O que pode acontecer é a gente ficar tão mal e aí o Brasil fica tão barato que aí os chineses entram aqui comprando tudo. Aí pode ser. mas o Brasil por si ganhando força econômica eu não vejo. Cara, eu não conheço ninguém amigos meus que me falam assim, recebi uma oferta de um trabalho que eu vou ganhar mais. Não estou vendo esse movimento de trabalho. Todo mundo tentando segurar o que tem com medo de ficar desempregado. Essa é a realidade do Brasil. Então, acho que o PIB ano que vem não vai poder contar com o Agro como contou esse ano. Então, a gente vai ter ali um viés de baixa do PIB. Isso tudo tem um... gera um problema em questão de redução de taxa de juros. Toda a imagem do país. E aí, a gente tem que ver o que acontece 25 e 26 que na verdade é o que faz diferença. A gente chegar em 26 tiver um milagre econômico no mundo. O Brasil surfar uma onda e as pessoas começaram a ter uma sensação de que estão bem claro que o governo de plantão acaba levando a fama. Mas eu não vejo isso acontecer. Com guerra entre Ucrânia e Rússia, com guerra em Israel e Hamas, isso tudo vai deixar muitas marcas e o mundo todo... Cara, e de novo, olhando para os Estados Unidos, Renan, o problema inflacionário nos Estados Unidos é gravíssimo. Você está tendo um abismo entre o pobre e a classe média. E assim, esse abismo está puxando a classe média. A classe média que está assim nos seus 40, 50 anos planejando se aposentar, eles vão ter muita dificuldade de manter esse plano ativo porque o custo de vida elevou demais. Entendeu? Então, por mais assim, o americano tem o sonho da casa própria, isso faz parte do sonho americano. Ele tem a casa dele que normalmente quando ele se aposenta ele vende a casa, aí ele tem lá já uma grana que ele pagou lá pela casa e ele vive os últimos anos de vida com aquele dinheiro. Mas o custo de vida está tão alto que, cara, esse dinheiro não vai dar. e isso o peso em cima dos programas sociais só aumenta. E aí os Estados Unidos já está com um problema de endividamento gigantesco. Você tem aí uma máquina de imprimir dinheiro que está ligada desde 2008 aos bilhões. Então, você tem que colocar esse dinheiro para girar na economia e a inflação só tende a subir. E aí, o mundo todo vai empobrecer. Sim, porque eles exportam a inflação deles. Sim. O mundo usador eles exportam quando interna a inflação. Por isso que é tão importante esse movimento de união entre Rússia e China com a guerra da Ucrânia e isso que aconteceu. A Rússia e a China se juntaram. Estão criando, já criaram um novo polo econômico para o mundo porque a Rússia com os embargos não pode mais participar do sistema bancário internacional. Então, a China está resolvendo isso para a Rússia e aí você tem toda essa dinâmica econômica. Cara, enquanto a gente tem o Ocidente preocupado com a cultura woke, você tem a Rússia e a China fazendo o dever de casa, se livrando de dívida americana e aí os Estados Unidos que tem na China o seu parque industrial está ficando com a brocha na mão. O que era o papel do Brasil agora virar Estados Unidos? Larga a China que nós vamos fazer aqui um projeto para você trazer as indústrias para cá. Pô, eu... Entendeu? Senhora... O que foi, Júlio? A gente precisava tanto de um cara desse, mano. Eu estava falando outro dia, para mim, esse é o projeto do Brasil. Mas é só esse. É isso que acontece no mundo hoje, é isso. O México está conseguindo fazer e a gente não consegue. E aí você... Logisticamente falando, é do lado. Olha o que está acontecendo hoje no canal do Panamá, Renan. Teve seca. Sabe quanto custa hoje para um navio atravessar o canal do Panamá? 4 milhões de dólares. Só para atravessar. E você tem uma fila infindável de navios que ficam lá esperando para conseguir passar. Então, o problema logístico, ele é muito efetivo. E mais, o canal do Panamá até hoje limita o tamanho das embarcações. Se você investe em portos brasileiros para escoar produção para os Estados Unidos, você pode aumentar o tamanho dos navios porque essa rota aqui se justifica. Entendeu? Uma navegação de 15, 18 dias, você está ali em toda a costa leste, Golfo do México e tal. E a gente está olhando essa oportunidade passar e estamos preocupados em ir lá discursar na COP que o problema é o míssel que gera efeito estufa. Aí ele vai falar isso enquanto está querendo trazer o Putin aqui para a reunião no Brasil. Porra, quem é que mais lança míssel no mundo hoje? Porra, é o Putin contra a Ucrânia. Aí vem com esse papo furado. Enquanto ele está reclamando do míssel, o Irã, que financia os mísseis do Hamas, está entrando nos BRICS junto com a Somália. Porra, aí não dá. Aí tem que olhar o Milley mandando o BRICS a PQB e porra, vê que o Milley realmente é o cara que está tendo uma visão muito melhor do que a nossa. Agora, se a Argentina surfar essa onda dos Estados Unidos, vai ser uma humilhação para a gente porque, cara, porra, não dá. Entendeu? A gente tem 200 milhões de pessoas. A gente consegue transformar isso aqui com políticas trabalhistas muito mais simples, políticas tributárias para valer, não reforma para daqui a 30 anos, não. Amanhã, traga aqui, gere tantos empregos e teu imposto vai ser porque você gera tanta riqueza com uma fábrica dessa que emprega mil, duas mil, três mil, cinco mil pessoas que tudo no entorno fatura e o governo lucra e as pessoas melhoram de vida e você consegue cuidar da segurança, você consegue cuidar da educação e tal. Mas não, aqui, cara, entendeu? É inacreditável. Eteraldo, me deixa sonhar. Eu também quero sonhar. Pelo amor, por favor. Para vocês terem esse homem aqui lá no parácio colocando esse plano, precisa de uma coisa, precisa coletar uns papéis para uma instituição que eu não posso citar o nome aqui por razões específicas, mas assim, há papéis a serem coletados. Por favor, vão lá nessa instituição, se inscrevam para você ser coletor, para trabalhar diariamente. Não é para você mandar sua assinatura porque tem pessoas que não entendem o que eu estou falando. Então, se vocês amarem um monte de papel, esse plano anda. E é literalmente isso. Há uma correlação direta entre você arrancar parte da produção chinesa e mandar para o Brasil e você pegar papéis na rua. Há uma relação causal. É causa e e efeito, exato. Então, pegue o papel. E o chinês nem vai entender muito, mas só pegue o papel. É ou não é? E que acidente do destino? Hoje é uma live que entra muito bolsonarista e fãs de Kim Paim. Eles vão ver o Beraldo falar, cara. É verdade. Puta que pariu. Hoje é o dia, mais um dia que vão surgir ex-bolsonaristas e ex-Kim Paim, Paimers. Muito obrigado, Beraldo. Mas isso que o Beraldo falou, gente, é uma coisa para a gente sempre entender. Parece que não tem governo no Brasil com um planejamento estratégico aproveitando essas oportunidades geopolíticas, porque realmente os Estados Unidos têm uma política que começou já com o Trump e continuou com o Biden de tirar boa parte das importações da China e jogar para outros parceiros. A gente não está na lista. O Brasil não consta na lista. Pera, assim, 200 milhões de habitantes, mais de 7 mil quilômetros de costa, áreas assim imensas, regiões pobres. Imagina você pegar no Amapá, no Piauí, no Maranhão, tão falado, e fazer um planejamento de desenvolvimento industrial ali. Cara, você está muito perto do ponto de vista logístico. É do lado. qualquer vantagem, se a gente faz, vamos dizer, uma série de investimentos, basicamente, é energia, é montar a polo industrial, trazer, com o apoio do governo americano, no caso, essas empresas para cá, tem que ter algum tipo de marco do ponto de vista trabalhista, dinheiro gringo com juros baixos. Sim, porra. E aí, investimento de longo prazo, a vantagem logística já compensa boa parte do problema. Renan, e o que a gente... E geopolítica. Sim, claro. E o que a gente está fazendo? Reabrindo o BNDES para financiar a obra no exterior. Mas não é a obra que interessa o Brasil. Não é você pegar, por exemplo, a Argentina, e falar assim, olha, nós vamos fazer um trem que vai de, sei lá, de São Paulo até Buenos Aires, até no céu, enfim, qualquer conexão logística que faça sentido até para a integração da própria América do Sul. E aí, você vai lá e pega o dinheiro do BNDES para financiar uma obra no exterior, de interesse do Brasil, porque nós vamos usar essa estrada, nós vamos usar essa ferrovia para escoar a nossa produção. Não, vamos fazer um porto em Mariel. Porra, quantos navios brasileiros foram a Mariel? Quantas cargas saíram daqui, foram para lá, saíram de lá e vieram para cá? Que nem o charuto vem de navio. Então, sim, é um dinheiro jogado no lixo, é inacreditável. É o projeto de você abrir o BNDES para financiar obras no exterior para enriquecer os empresários, não é para enriquecer o país. Aí não dá. É osso, é muita burrice. Muito. Acho que tem uma total e completa falta de vontade de fazer as coisas certas. Ninguém tem planejamento. E isso é uma coisa meio assustadora, porque se você não tiver nenhum planejamento de nada, você é refém das circunstâncias. O Brasil é refém das circunstâncias. Eu estava vendo as broncas que o Lula tomou do Macron. Tomar bronca do Macron. Aí eu vi agora, você vê o Lula para o alemão? Não. Ele falou assim, olha só, vocês da Alemanha, quando acabou o Mulo de Belém, vocês gastaram muito dinheiro investindo na Alemanha Oriental, vocês estão com os olhos na Alemanha Oriental. Agora já ajudou a Alemanha Oriental, está na vez de ajudar o Brasil. Mande mais dinheiro para as ONGs alemãs que estão lá. Qual o sentido? É uma subserviência, é um sentimento, um postura de mendigo, que sempre eu sou um pobre coitado, você tem que me ajudar. O que é isso? Você viu o governador do Amazonas com a campanha contratada? Está aí só um pouquinho o microfone para o seu lado. Para o seu lado. Aqui? Aí já dá. E para frente, para frente. Para cá, para cá. Então sim, é uma parada, é humilhante, a gente sempre está se humilhando. Por que o Schultz, ele falou, o Lula fez uma declaração aí, ele está cobrando que a gente passe a investir no Brasil, porque ele já investiu muito na Alemanha Oriental ali. É ridículo. O que tem a ver? É uma coisa de um pedinte, sem dignidade. E outra coisa, a situação dos países europeus também é muito difícil hoje. Economicamente, ali você tem problemas sociais, problemas de migração, você tem uma série de desafios ali. Mas aí você olha, não, você está mal, mas você está melhor do que eu, então me dá o seu dinheiro. É isso. É meio o sentimento, quando você olha aquela cena, não sei se vocês já reagiram aqui, ou vão reagir, você vê aquela cena do empresário sendo agredido e roubado no Rio de Janeiro. O sentimento social que se criou no Rio de Janeiro, e não é só lá, mas lá a gente vê aquela cena se repetir de forma muito cotidiana, é isso. Não, o cara é empresário, o cara tem dinheiro, vamos dar um cacete nesse cara e roubar o dinheiro dele. Vamos roubar o celular. Isso tudo é alimentado por aquela dinâmica de que roubar o celular não tem problema. Sim. Que roubar um dinheirinho não tem problema, que tem lógica no assalto. Para tomar uma cervejinha. É, para tomar uma cervejinha. Então, esse tipo de normalização do crime, o Lula replica do ponto de vista internacional. Então, assim, você já tem muito, me dá aí. Entendeu? E aí, viu o que essas ONGs estão fazendo? As ONGs estão batendo a carteira do Brasil. Entendeu? Então, cara, é lamentável. E olha só, né? Um governo que não olha para dentro, só olha para fora e diz se orgulhar da atuação externa, porque o Brasil voltou. Aí o Lula vai dar esse tipo de vexame mundo afora. É demais. É, mas a situação dele está muito ruim, né? Assim, a gente estava falando com um interlocutor nosso agora hoje sobre a economia não está bem para o ano que vem. Realmente, eu converso muito com o galera do agro. A safra, essa viradinha do ano agora não vai ser boa. Inclusive, a parte de pecuária também não vai ser boa. E nenhum, assim, o Brasil acelerou a relação com os BRICS. O que está vindo de dinheiro chinês para cá? Esquece. Não veio nada. Não. Então, o que a gente ganhou esse ano? Nada. Ano que vem, pintando um ano ruim, o Lula, pela primeira vez, ele vai ter que lidar com um problemão. Ele já é rejeitado por metade do país e, vamos dizer, ele não entregou nada para a galera dele esse ano, para o eleitor dele. Se ano que vem o cara ficar mais um ano que a vida não melhora, desemprego, e não entese a vida piorando, ah, Berardo, não sei, como você... Não, eu não vejo, eu acho que a eleição para o PT no ano que vem, se você entrar numa discussão, sim, se sua vida melhorou, se esse for o tema da campanha do ano que vem, o PT melhorou a sua vida, não tem como alguém em sã consciência responder que sim. Ou você é uma pessoa que tem relação com o governo e aí você agora, o dinheiro público está sorrindo para você, mas se você é um trabalhador, pagador de imposto, você está ferrado. Ainda tem isso, peso da tributação em cima dos 50 dólares da compra da Shopee. E outra coisa, Ana, que me deu um sentimento, hoje eu vim de fora, posei em Guarulhos hoje cedo, e assim, quando você está chegando, entra o vídeo da Receita Federal. Ah, é? O cara de terra, não? Se você está trazendo mais de um celular, se você está trazendo bens de mais de mil dólares, se você está trazendo mais de um relógio de uso pessoal, se você está trazendo mais de uma máquina fotográfica, cara, quem que viaja com máquina fotográfica? A Receita vai te pegar. Assim, já é um clima de Coreia do Norte. Estamos chegando a Coreia do Norte. Você não pode entrar com nada. Você vai ter que pagar por tudo que você está levando. Já cria um clima de medo nas pessoas. Cara, mil dólares. 50 dólares da Shopee, mil dólares do cara que viajou. Sabe? Porra, que mediocridade. Que coisa... Eu não vejo isso em nenhum lugar. Você chega nos Estados Unidos, e aí, tem lá tantos negócios de bebida, cigarro e tal, mas de resto, não está nem aí. Você está levando um relógio, dois relógios, você vai nascer. Você vai para o país da Europa, vai para a África, não vi isso. Então, assim, porrente médio, cara, eu não vejo isso em nenhum lugar. Mas a gente está criando este clima no Brasil de um país realmente completamente fechado. Porque quando você está tributando 50 dólares, você construiu uma parede para o comércio internacional. você não pode permitir que os seus cidadãos tenham um mínimo de acesso a nada produzido fora daqui. Isso é uma ditadura. E é qualquer coisinha. Qualquer coisa. Uma camiseta, um acessório eletrônico. Um presentinho para o teu filho. Entendeu? Um bonequinho. Isso não existe. Um bonequinho, um negócio... Isso não existe. Isso é muito grave, as pessoas não se dão conta, porque também o Brasil é esse país que se acostuma com tudo. a população brasileira toma na bunda... Aceita, aceita. E está tudo certo. Então, puxa, está perigoso na rua, vamos colocar uma grade no nosso prédio. Não! Você não deveria ter colocado a grade nem contratado o segurança. Você deveria ter se revoltado, pedido impeachment do governador, sentado a porrada e ter que saber votar e cobrar, porque senão você não vai resolver. senão a gente vai ter este país, onde o empresário do Rio de Janeiro que saiu para defender uma moça que estava sendo assaltada por vagabundos tomou uma coça e foi ele também assaltado. É, eu vi essa cena, cara. Sabe? Porra, que isso? Entendeu? Não dá. São Paulo, a capital mundial do carro blindado. Opa! Não é Gaza, é São Paulo. Entendeu? Então, assim, tem muita coisa errada e as pessoas vão se acostumando. Aí, realmente, fica difícil. A gente está em uma situação muito rica. A gente está voltando para meio que os anos 80. Não parece? Sim. Isolamento internacional, não cresce. Sim. A gente está ficando, assim, um país... A gente está argentinizando aos poucos. O que aconteceu com a Argentina está rolando aqui. É, e que não é... É diferente da Venezuela. Não é virar a Venezuela, porque a Venezuela ela teve um processo de golpe efetivo com as forças militares e o Supremo foi cooptado e tal. Não é isso. Aqui a gente está apodrecendo. O nosso sistema de funcionamento está apodrecendo e essa podridão se reflete de forma muito efetiva e direta na vida das pessoas. E a gente está... Assim, eu sempre falo, assim, uma vez ou outra na vida, você... Desculpa a palavra, mas você fica na merda. Isso faz parte da vida. O que você não pode é acostumar com o cheiro. Você tem que ter consciência do que aconteceu com você e você tem que trabalhar cada vez mais duro para você sair dali. É aqui não. A gente se acostumou. Sim. Ah, é assim. Puxa vida. É, ah, olha só. Não, não. Assim, a adapta... A gente acha que inclusive uma virtude, a adaptabilidade brasileira. Exato. Como o Bolsonaro naquela vez disse, ah, o brasileiro nada no esgoto. É que a ideia de que a gente convive com o problema, a gente aceita e se adapta. A gente cria de corpo e fica vivendo no problema. E aí, assim, e as pessoas não têm essa percepção de que você tem uma pequeníssima camada da sociedade que ganha cada vez mais dinheiro e você tem uma parte imensa da sociedade que só paga conta. Vive para pagar conta. Até isso as pessoas se acostumaram. Você não vive. Você sobrevive. Paga, 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 paga e toma na bunda. Paga, 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 paga e toma na bunda. A vida inteira. Isso é uma dinâmica de vida no Brasil. Isso não levará ninguém, não levará o país à prosperidade. Aí não tem como dar certo. Nossa, é belo. Porque, assim, está todo mundo... Realmente, assim, a postura que parece esse governo ter é a de alguém que está... Assim, ó, a vaca leiteira aqui é uma classe média que eu não tenho o que fazer. Eu só vou taxar ela. Não tenho meios de arrumar grana. Não vou fazer reforma nenhuma. Não vou diminuir custo. Não vou diminuir o peso do Estado. Seguinte, taxa a galera e vê no que vai dar. Que é o que ficou. Pior, Renan. Não vou fazer parceria com os Estados Unidos para trazer a indústria para cá. Não, nem isso eu quero fazer. É mais fácil eu só taxar aqui e pronto. E deixa. Porque, assim, ele está taxando por quê? Ele está aumentando a capacidade de investimento. Não, o Lula quer aumentar a folha. Ele quer fazer contratações, ou seja, ele vai aumentar o custeio. Sim. A nossa capacidade de investimento no Brasil são 40 bilhões de reais ano. que são 8 bilhões de dólares. Cara, isso é absolutamente nada. Absolutamente nada. É assim, é um, sei lá, uma capital de Estado nos Estados Unidos? Não. tem isso para gastar? O Estado do Alabama está construindo uma penitenciária de segurança máxima para 4 mil presos. Está gastando 1 bilhão 250 milhões de dólares. Uma única penitenciária. Aí você imagina quantas penitenciárias dessa a gente precisa construir no Brasil. Mas é penitenciária de verdade. Não é essa picaretagem que foi decretada lá no Rio GLO e aí o Ministério da Justiça anunciou 90 milhões de reais para construir um presídio. 90 milhões de reais? 90 milhões de reais para construir um presídio onde preso leva a vida de preso? Não existe isso. Isso é um faz de conta. Vão roubar 90 milhões de reais e não vai ter nada. Vai ter a terraplanagem da área. Entendeu? Então, a gente tem que parar com o faz de conta. Tem um projeto, olha só, é um projeto de realinhamento de rodovias que passam dentro da cidade de Houston. Então, as rodovias passam uma de um lado e outra do outro do centro. Está causando muito trânsito. Então, eles vão colocar uma em cima da outra. É um projeto de 20 bilhões de dólares. 20 bilhões de dólares? Porra! Aqui no Brasil a gente tem oito para investir no país que precisa fazer tudo. A gente precisa fazer estrada, a gente precisa fazer porto, a gente precisa fazer escola, a gente precisa fazer presídio, a gente precisa fazer absolutamente tudo. Então, é ridículo. E aí você vai ver a grande força de investimento no Brasil hoje está na mão do legislativo. E onde é que esse dinheiro está indo? Entendeu? Aí não dá. Realmente, estamos com mais um aqui agora? Agora dá para... Eu coloquei que entrevista com o futuro presidente estourou a live que muita gente assistiu. Mas é isso. Então, a gente tem desafios muito elementares. A gente ainda não resolveu problemas que deveriam ter sido solucionados década de 50, 60 e que continuam aí. E assim, e vamos embora. Quando a gente fala de ferrovia, outro dia a gente estava vendo alguém comentando... Eu não sei quem estava na TV, se era petista ou bolsonarista comemorando ferrogrão. A gente falou, ferrovia para levar grão. É sério? Beleza, tem que comemorar, porque agora tem. Mas é sério? Nossa, agora a Índia botou nave lá no espaço, a gente está... Não, não, agora a gente faz nossos grãos crus, sem processamento, estão andando de trem. Vocês estão quando? Em 1880? Porque a gente tinha o... Agora esqueci o nome daquele empreendedor no final do século XIX. Brasileiro, estou esquecendo. O Barão de Mauá? O Barão de Mauá. O Barão de Mauá tratando esses assuntos no século XIX. Exato. A gente está tratando esses mesmos assuntos até agora. Construir uma ferrovia não deveria ser uma coisa tão dramática. Para levar grão. Exato, exato. Não é que está levando peças de avião lá. Não, você tem hoje, você tem uma linha de trem que foi inaugurada agora, que vai de Miami a Orlando. Pô, é assim, é um nível de serviço. Trem, enfim, tem a linha também passa trem de carga, mas é uma... Essa linha especificamente é para passageiro. Cara, o nível de serviço que é uma coisa impressionante. Não tem razão para você ir de carro mais, que é uma viagem de, sei lá, umas três horas e pouco. Você ir de carro porque o trem ficou muito bom. Aí você vai olhar a matemática da coisa, ele é deficitário. As estações são muito bonitas e tal, ele ainda é deficitário. mas aí tem aquele conceito, Renan, que a gente não entende no Brasil. Você precisa construir para desenvolver. A partir do momento que tem, agora você vai ver todo o entorno daquela linha se desenvolvendo. Exatamente. O ganho não é necessariamente na operação, o ganho é um ganho sistêmico. Claro. E aí tem uma frase de um filme que eu não me lembro exatamente qual é, mas eu acho que é daquele que o pessoal usava o papel de alumínio na cabeça e tem uma frase que sempre me marcou, que é o seguinte, if you build, they will come. Se você construir, eles vêm, que era uma referência, eles tinham que construir alguma coisa para vir os extraterrestres, mas isso se aplica a qualquer lugar do mundo. Se você construir a infraestrutura, o desenvolvimento vem. essa é a fórmula americana. Eles fizeram as estradas, as highways, na década de 50 antes de ter desenvolvimento e hoje está tudo desenvolvido porque você tem acesso, você tem facilidade de estar ali e tal, você se conecta rapidamente com outros lugares. O desenvolvimento vai chegar. Aqui não. Aqui você vai para o grande centro de São Paulo. Por que a gente tem uma cidade tão gigante como São Paulo? Porque você não tem acesso fácil para inúmeros outros lugares que você possa morar, viver e vir com facilidade. Aí você vai viver ali na região ali de Ibiúna, aquela área ali de São Paulo que pega a Raposo Tavares. Vai fazer a rotina de vir dali, que é, sei lá, 40, 30 quilômetros, 40 quilômetros. Vem todo dia para São Paulo para você ver o que é. Porque não dá. A Raposo Tavares é uma rodovia perigosa e inviável. Isso fica por isso mesmo. Entendeu? E quando você vai pegar... Isso a gente está falando ainda de São Paulo. Se a gente for pegar, por exemplo, qualquer coisa que você for fazer, Triângulo Mineiro. Horrível as estradas por lá. Sim, sim, sim. Se a gente for olhar... Vai, vou fazer algum tipo de... Eu já tive esse problema. Eu trabalhava no polo industrial lá perto de Salvador, perto de Camaçari, e ter fornecedores em Feira de Santana. Não sei como é que está hoje, mas era horrível o acesso. E estou falando de cidadazinhas pequenas. Não, não, não. Rio de Janeiro. As pessoas poderiam... Se fosse um lugar civilizado, você poderia morar em Petrópolis, em Teresópolis, e ir ao Rio de Janeiro. Ainda mais hoje com trabalho remoto. Mas não, porque quando você está passando na linha vermelha, você tem que se abaixar porque está tendo um tiroteio. Porque tem um doido com uma granada no meio da rua. Então, sabe? Cara, não dá. Assim, a gente... A gente não tem nada. Não tem nada. O Brasil não deu certo ainda. E o problema é que está ficando muito para trás. E a coisa mais estranha é o fato de a gente não conseguir fazer o básico. Sabe? Porque não é uma coisa que a gente não sabia antes. Não. Assim, a gente fez muita obra nos anos 50, 60, 70. Especialmente nesses 30 anos aí. Especialmente entre 60 e 70. Por que a gente não consegue... Não. Assim, parece que fazer uma estrada virou um viaduto. Parece que você construiu a pirâmide de Gizé. Esse final de semana, eu passando ali no Texas, numa das estradas, eu contei. É a estrada com sete níveis de viaduto por cima. Um vai para cá, outro vai para lá. Assim, as intercessões... Cara, e aquilo está feito há não sei quantos anos. E por que está feito? Cara, porque é assim que tem que fazer. Não é que é uma coisa extraordinária. Não. Você vê aquilo em vários lugares da mesma cidade aonde tem cruzamento de rodovias, de ruas importantes e tal. Você tem os acessos todos e assim é feito. Infraestrutura se faz assim. Cara, é concreto. É asfalto. Aí você pega algo que sempre me chamou a atenção e vai olhar o que é aquele trem aqui em São Paulo que vai para Guarulhos. Reparem na quantidade de concreto que tem para fazer a base onde passa o trem. Sim, sim. Aquilo não faz... Eu não sou engenheiro, mas você olha e fala não faz nenhum sentido tanto concreto aqui. E pode vir alguém da construtora que fez e dar uma justificativa de matemática que eu não vou saber refutar, mas o fato é que se você olha para vários lugares do mundo, você não vê aquilo. Entendeu? Mas aqui não. Aqui é assim... Você pega uma obra que você podia fazer muito mais coisa, mas não. Você acha que porque está entregando um trem que vai até o aeroporto mais importante do país, já é um grande feito. e o trem não chega no terminal. Então você chega lá com a tua malinha e você que se vire. Você sabe a história, né? Não tem como dar certo. Os caras fazem um monotrilho que nunca entregou. Então, beleza. Já que é um monotrilho gigante, não sei o quê, babá, terminando no porto, conecta, né? Ele não conecta porque o lobby da Associação dos Taxistas de Guarulhos falou, não, faz ele parar antes que aí o cara pega um táxi daqui até o aeroporto. É de uma mediocridade que é inacreditável. E aí o político que define isso, ele olha e fala, ah, taxista tem muito voto, né? Não posso desagradar não que a eleição está chegando. E dane-se, o passageiro, dane-se que a gente recebe no aeroporto de Guarulhos um número gigantesco de pessoas que vêm do exterior para fazer negócios no Brasil. E aí ele se depara com esse tipo de infraestrutura medíocre. Ele sai do aeroporto de Guarulhos vê um monte de estátuas horrorosas prateadas que eu não sei quem enfiou aquela porcaria ali. Eu já vi. E do outro lado ele vê um monte de presídio. Esse é, assim, as boas-vindas que um visitante tem aqui quando chega no aeroporto mais importante do país. Então, cara, é difícil, assim, é muita coisa para fazer. Você experimentou chegar para o Viracopos? Não. Tem uma favelinha que é deplorável. Construíram uma favela toda, é recente. A favela deve ter estado seus 20 e tantos anos. Você sai do aeroporto de Viracopos para você cair na Ianguera? Assim, a quantidade de assaltos, já me tentaram a minha assaltada. Uma vez eu fugi ali no meio. Inacreditável. Assim, cachorro atravessando no meio da rua. Cara, como é que não... Sabe, pô, a primeira visão que um gringo está tendo no Brasil, chegou para o Viracopos, por exemplo, é uma favela recém-informação. Parece que você está no Congo. E tem uma outra característica interessante. Se você olhar para os grandes centros desenvolvidos, todo o entorno do aeroporto é desenvolvido para negócios. Então, você tem prédio de escritórios, você tem galpões, você tem toda uma vida em torno do aeroporto, inúmeros estacionamentos e tal. Aqui não. Aqui a gente constrói presídio, deixa construir favela e aí dane-se. Você quer ter uma operação de comércio internacional, aí você vem para, sei lá, para a Avenida Paulista, a quilômetros e duas horas de trânsito do aeroporto. Tem como dar certo? Não, não, não tem. Não deu? Não dá, não dá. Entendeu? E aí, cara, é isso. São Paulo, inclusive, hoje vive essa realidade. Esse monte de obra faz de conta, fez o caos na cidade, a cidade completamente largada, esburacada, suja, insegura. E aí, por uma estratégia eleitoreira do prefeito, vamos recapiar. Vai ver a qualidade desse banho de piche que as ruas de São Paulo estão recebendo. Cara, isso é deplorável. É um caminhão de dinheiro sendo jogado no lixo. No lixo. Foi fazer aqui a recapeamento da Marginal Pinheiros, ali em frente, do outro lado da Berrine, naqueles prédios maravilhosos, modernos, cheios de tecnologia. Aí você olha aquele banho de piche no asfalto e centenas, eu não estou exagerando, de fios passando no poste. O que é isso? Você acha que não chega lá a Microsoft e tal, fica ali. O diretor da Microsoft da América Latina chega, olha aquele monte de fios, o que será que ele pensa? Hum, esta é a cidade onde eu vou investir mais dinheiro da minha empresa para fazer um data center. Cara, isso repele quem está olhando para uma cidade onde fazer mais investimento. então é uma mentalidade criminosa quando você só faz obra que tenha impacto eleitoral e aí fazer aquilo que precisa, que é enterrar fio, que ninguém vê, porque fica debaixo da terra, fazer saneamento básico ao invés de fazer esse banho de piche em dezenas de quilômetros, pelo menos fazer, pegar um bairro, arrumar um bairro. Vai lá, vou te dar uma dica, Ricardo Nunes. Pega um bairro da periferia, arrume as calçadas, aliás, enquadre as calçadas da cidade na regra da própria prefeitura, porque a gente quase não tem calçada enquadrada e é só vista grossa para as construtoras que fazem o que querem, quando querem, como querem. Pega um bairro da periferia, arrume as calçadas, faça um asfalto que dure dez anos, pelo menos. Coloque policiamento da Guarda Civil Metropolitana para que possa conhecer os moradores do bairro, faça um projeto de desenvolvimento econômico para que esse bairro tenha uma vocação. Mas não, é tudo largado, quer fazer banho de piche e atrapalhar a vida do paulistano, que quando chove não tem luz, aí fica aí, porque a Enel, porque a Enel vai pôr da árvore. Para de apontar o dedo para os outros, vai fazer o seu trabalho. Tem um motivo pelo qual ninguém sabe quem você é, seu Ricardo Nunes, porque você é um prefeito incompetente que nunca deixou de ser um vereador de bairro. Você não tem estofo, não tem competência, não tem conhecimento para ser prefeito de uma cidade como São Paulo. E isso é que você está demonstrando neste caos que você impôs aos paulistanos. Pare de apontar o dedo para fora e aponte o dedo para si. Quem sabe assim você melhora. Nossa, falou real. Isso aí é um, esse cara é um, isso é uma enganação, e ainda pior que tem gente, às vezes a gente fica querendo pregar, não, gente, agora tem que fazer um voto útil já nele, tá, para ganhar do Boulos. Esse é o cara que perde para o Boulos. Esse é o cara que, o Boulos quer que vá ele para o segundo turno. O Boulos está rezando para um cara desse para o segundo turno. É tudo que o Boulos precisa. Imagina o Boulos pegar um cara que é um prefeito ruim da velha política. O Boulos no segundo turno contra ele, não é que o Boulos é o de esquerda, o Boulos é a nova política. É, exatamente. O Boulos vai falar, você é do centrão, ou você é ligado a não sei o que, não sei o que. Aí o outro fala, você é comunista. Ele não vai nem ter condição de fazer isso porque ele era da base da Marta, da Marta, da Haddad. Ele era da base do Haddad, ele estava tentando colocar a Marta agora de vice. Ele não vai poder chamar ninguém de petista, até porque o PT já jogou junto com ele várias vezes que ele precisou. Aí ele cria um antipetismo de aluguel para ficar ali vendendo para os outros como se fosse alguma coisa. E ele não tem nada, então assim, o Boulos vai pegar ele, vai vender, ó, São Paulo vai ficar na mão dessa política velha, que é o que o pessoal do PSOL quer. O PSOL não vai ter com ele uma disputa ideológica, vai ter uma disputa de velho contra novo. Novo é o Boulos e velho é ele. E aí o Boulos vai ter a maior chance do Boulos ganhar é pegando ele. Sim, com certeza absoluta. Com certeza. E a missão do Kim ela é muito importante, ela é fundamental como pré-candidato por isso, para levantar esse debate. É essencial que a gente trave esse debate e que ele possa o jogo eleitoral possa ter uma outra dinâmica porque se ficar entre Ricardo Nunes e Boulos nós estamos liquidados. É assim, a chance do Boulos vencer é muito grande. E entendendo uma coisa, a Tabata não vai para o segundo turno porque de uma forma muito rápida a Tabata ela vai enfrentar na prática o Boulos no próprio eleitorado de esquerda e o Boulos vai para o segundo turno. O Boulos já está então a Tabata não tem como ir para o segundo turno. Quem tem? É o Kim. Sim. Então é o Kim. E quem eles não querem que vá para o segundo turno? O Kim. Porque o Kim você vai falar mas o Kim vai ter um debate ideológico direita e esquerda o Lula ganhou aqui na cidade só que o Kim ele vai mostrar que ele é o novo e o Boulos é o velho. Que o Kim é a novidade o Kim é a fórmula de gestão de cidades de primeiro mundo e o Boulos é o cara que é tipo o prefeito de Belém é o cara que quebrou Belém que Belém está destruída como cidade aí o Kim pode fazer um debate ideológico e propositivo o Nunes ele não sabe fazer o ideológico e no propositivo é capaz de perder até para o Boulos porque ele é o cara que fica jogando piche na rua ele tem uma gestão ruim então ele perde em todos os campos e ele tem a cara o Nunes é a cara da política velha a política velha vem perdendo eleição em tudo quanto é campo em termos de voto de opinião qual é a lógica de achar que agora vai dar certo? agora vai não atenção agora vai funcionar agora o cara que mais parece velha política é ele e outra coisa aí tem a justificativa do uso da máquina não o prefeito tem a máquina e tal o que aconteceu com o Rodrigo Garcia? nossa é assim o Jair Bolsonaro é os exemplos que a gente pode levantar aqui de usei a máquina e me ferrei são vários então esse debate da prefeitura de São Paulo vai ser obviamente o mais importante das eleições de 2024 não só pela questão da cidade de São Paulo mas também pelo que isso representa do ponto de vista da dinâmica política eleitoral que a gente vai estar vivendo no ano que vem só penso numa coisa cara eu só penso numa coisa agora só quero que devolvam muito bom bons tempos bons tempos essa devolução precisa acontecer mesmo uma coisa que é real a gente fica fazendo crítica política o governo Bolsonaro ficamos quatro anos analisando vendo e tal e a gente estava acertando agora entrou no Lula a gente também está acertando a questão é que a vida realmente está piorando entrou um entrou outro o que a gente fica falando a gente começa a parecer maluco porque de fato assim a gente fica acertando previsões e nada absolutamente nada é feito Brilardo você hoje é um cara que está na Pan você está nos principais programas da Pan então você tem acesso por conta disso a muitas lideranças políticas você conversa você tem suas fontes hoje a percepção de que o Brasil não está indo para lugar nenhum você vê de de outros agentes essa leitura que a gente faz do jogo alguém compartilha como é que Renan vamos lá a gente tem os dois lados de um lado quem não é apoiador do governo vê o Brasil de fato que é o Brasil estagnado sem perspectiva e um problema fiscal muito grande o governo errante basta ver esses vetos todo o Lula esse projeto aprovado pela base do próprio governo que o Lula está vetando isso tudo tem gerado um desgaste muito grande e do outro lado você tem os mentirosos que apoiam o governo porque você só consegue olhar com bons olhos o que o governo está fazendo se você for um mentiroso e aí assim é uma dinâmica eu acho muito clara você para apoiar o governo você tem que mentir seja no grau que for necessário para apoiar o governo e a gente vê isso no Twitter todo dia a gente vê Felipe Neto e tantos outros influenciadores mentindo esse caso da tributação da Shopee cara foi isso eles mentiram porque eles precisavam prestar um serviço para o governo e a mesma coisa você vê dos agentes políticos que defendem o governo ou que enfim estão participando do governo ou que precisam do governo para alguma coisa é um faz de conta e aí outra coisa o Lula foi para a Arábia Saudita para Dubai etc caso do tamanho da comitiva de empresários que foi com o governo cara por que? porque você tem banqueiros muito preocupados com o meio ambiente e querem ouvir o Lula passar vergonha diante de lideranças internacionais cara que tipo de conversa é essa que acontece nesses ambientes fora do Brasil que não podem acontecer aqui e aí você vê as imagens que circularam de encontros recentes em Portugal quando você teve ali Joesley Batista confraternizando com ministros do Supremo Tribunal Federal no encontro social cara isso é inaceitável na minha ótica de Brasil na minha dinâmica de funcionamento do país isso não pode ser permitido porque você deturpa completamente o senso de justiça do cidadão comum o cidadão comum que no Brasil ele já cresce com aquela imagem de que a justiça funciona para quem tem dinheiro para quem tem quem é poderoso tanto para atacar quanto para se defender e o cidadão comum sempre fica ali marginalizado pegando a xepa da justiça isso se consolida e a gente percebe que a gente não está passando por um processo de evolução institucional mas que a gente continua regredindo porque conforme o mundo avança e o Brasil não anda a gente regride a distância aumenta o Brasil como país está passando por um processo de pobreza econômica e institucional o cara é muito grande e como é que você vai recuperar isso? Oberaldo você está sempre fora do Brasil como é que está o teu você fala com as outras pessoas com gringos que você é brasileiro como é que está a visão do Brasil perante os gringos e tal ou eles nem sequer lembram o americano em geral é o Brasil é completamente irrelevante há uma ilusão de que o Brasil é muito importante e de que os estrangeiros sim sonham em visitar o Brasil isto é mentira contam essa mentira para a gente a gente acredita isto é mentira eu ontem testemunhei uma conversa de duas pessoas de mais idade assim de eu ter sei lá uns 70 anos claramente aposentados uma senhora que estava com o marido e do lado um senhor e eles indo fazer cruzeiros então assim eles estavam indo viajar de férias e tal a americana ela estava tentando contar para essa pessoa que estava do lado dela esse outro senhor que ela fez um cruzeiro pela América do Sul e que passou pelo Brasil ela teve dificuldade de lembrar o nome do Rio de Janeiro ela precisou pegar o mapa ah é isso mesmo Rio de Janeiro então e aí olha a imagem do Rio de Janeiro a imagem do Rio de Janeiro é esse empresário tomando uma coça na calçada de Copacabana ai porque Copacabana a princesinha do mar ai todo mundo quer conhecer Copacabana Copacabana Palace vai a Copacabana otário vê o que acontece com você esse cara tem ótica esse que apanhou e foi roubado esse senhor tem ótica em Copacabana está lá todo dia imagina o que acontece com o turista então ninguém tem esse sonho essa tara a menos que o cara pense assim eu vou matar piratas na Somália ou eu vou para o Rio de Janeiro porra ninguém tem essa tara o Brasil é irrelevante entendeu então assim o Brasil não tem importância nenhuma a economia brasileira hoje não tem importância nenhuma se o Brasil deixar de existir esse papo ai mas o Brasil alimenta o mundo vai ver o que está acontecendo na África vai ver se a China está colocando dinheiro na agricultura aqui no Brasil ou lá na África hoje não existe isso gente a China tem muito mais controle sobre os países africanos o investimento era muito mais direto claro claro entendeu e outra coisa não é o Brasil que alimenta o mundo quem manda comida para fora são os empresários do agronegócio que conseguem produzir exportar seus produtos apesar do governo e do MST governo brasileiro é inimigo do agro governo brasileiro passa a mão na cabeça do invasor de terra do invasor de propriedade privada então não vem com esse papinho ai o Brasil alimenta o mundo não alimenta o mundo é o cara que está lá acompanhando o fluxo de chuva de sol para ver se a safra dele vai ser boa vai ser ruim que adianta milhões e milhões de reais hoje para ter a plantação acompanhamento e tal para poder fazer a colheita e vender o produto dele e pagar a dívida que ele entrou então não tem esse papinho o Brasil como país quer que todo mundo se dane quem comanda o Brasil hoje só pensa no próprio umbigo o brasileiro de verdade que se vire o agronegócio está carregando o PIB do Brasil nas costas e daí que ajuda tem o agronegócio hoje do governo o que o governo fez nada levou os TEDs lá para a China em comitivo oficial então não vem com esse papinho ninguém precisa do Lula para nada se o cara quer fazer um acordo de compra de soja ele vai lá vai conversar com o mágico não sei quem e vai fazer o acordo dele e se bobear ainda escoa pelo Peru que é para não precisar passar pelo esporte brasileiro que tem isso aí dá para se portar por lá essa leitura que a gente tem aqui no Brasil de que o mundo liga para o Brasil é uma coisa que é muito real porque a gente está muito fora da realidade o mundo o Brasil não faz parte de nenhuma discussão importante no mundo absolutamente nenhuma mas a gente se dá um valor que a gente não tem a gente imagina por exemplo que o mundo quer tomar a Amazônia daqui o mundo quer não sei o que o Brasil ele é irrelevante no comércio global o Brasil não é um produtor de cultura no mundo o Brasil não tem grandes marcas e assim o Brasil exporta o agro mas a galera entenda assim a pessoa que está comendo um porco na China não sabe que uma parte importante não a parte integral uma parte importante do farelo que aquele porco comeu veio do Brasil você entende assim os produtos que a gente exporta não são produtos que as pessoas criam um vínculo tipo o chinês ai ai esse porquinho tinha um gosto de farelo de soja feita com soja tirada lá do cerrado não existe isso a gente não tem uma marca que o cara opa não isso aqui é Brasil não olha não tem isso igual as pessoas tem por exemplo com os produtos culturais americanos com produto cultural japonês a gente não tem nada disso a gente não tem nenhum produto nenhuma marca a gente não tem por exemplo isso aqui que é tecnologia as pessoas vivem o sistema operacional da Apple da Xiaomi sei lá qual da Xiaomi da Samsung as pessoas vivem vamos dizer sistemas operacionais usam tecnologias andam em carros feitos por países sérios o Brasil no máximo ele manda grãos e assim não é que ele manda por exemplo vamos por um tarugo de ferro ele manda vigas o Brasil manda minério de ferro não processado que é uma vergonha devia ser proibido é? devia ser proibido sim ó o Brasil tem o Brasil tem muito ferro tem ferro pra caramba ele só vende esse material processado não pode como é que você vai tirar o minério de ferro bruto e aí manda pra China cara eu já contei várias vezes aqui as pessoas as pessoas não ligam pro absurdo que é isso imagina você manda o minério de ferro daqui ele vai pra China vai pra um forno lá na China basicamente aquilo é derretido depois é comprimido vira uma lâmina vira um laminado uma chapa e aí esse cara vai esse chinês pega vende pro mercado e fala sobrou um resto põe num navio aquilo volta pro Brasil e chega aqui 30% mais barato do que você comprar na na usiminas foi a realidade que eu trabalhei gente isso não tem o menor sentido e a gente comprava né beleza é mais barato vou comprar uma bobina chinesa bobina chinesa feita com maniário de ferro tirado do Brasil e a gente aqui comprando se tivesse algum ministro da fazenda parece que ele tá só preocupado taxa de juros um gasto aqui outro ali se um ministro da fazenda olhasse pra isso e não ficasse indignado cara nós falhamos economicamente falando isso não há como dar certo mas ninguém olha as pessoas naturalizam mas é o país sem projeto né é o governo sem projeto qual foi o projeto que o Lula apresentou pro Brasil o que a gente pode cobrar a única coisa que se pode cobrar do Lula é cerveja de picanha só e aliás uma coisa engraçada que a gente acabou falando muito de indústria hoje o Brasil o tema o Lula falou muito em reindustrializar o Brasil botou o Alckmin pra cuidar disso Tebet pra não sei o que o tema da industrialização ele obviamente isso não vai andar em nada ele só tá sendo usado pra aumentar a taxação então o Alckmin tava justificando essas taxações agora porque isso beneficiaria a indústria nacional que indústria nacional são só os amigos do Lula os varejistas amigos do Lula só isso e o cara comemorando Renan vou ter que ir mas olha prazer imenso tá aqui como sempre uma honra ó ó